Obrigado pelo convite, carneirinho, de cantar essa linda canção do Luiz Fidelis. Seja feliz. Pra onde você for, eu quero ir com você, não quero te perder, viver tão triste assim. Pra onde você for, me leve com você, não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for, eu quero ir com você, não quero te perder, viver tão triste assim. Me leve na cabeça, ou antes que esqueça, você pode me levar na fotografia. Vou se escutar no rádio uma canção, se lembra coração, se lembra coração. Dominguinhos Me leve na cabeça, ou antes que esqueça, você pode me levar na fotografia. Vou se escutar no rádio uma canção, se lembra coração, se lembra coração. Amém? Amém. 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 Obrigado.